Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, vamos hoje mais uma vez como de sempre né estudar o nosso evangelho do nosso senhor Jesus Cristo não é isso? É só uma notinha, no estudo dessa semana o texto que nós vamos ler ele é um pouco longo então nós resolvemos aqui para não sacrificar o tempo que nós destinamos as reflexões nós resolvemos fazer ele em duas partes então nós vamos começar essa semana e na semana que vem a gente concluir tá bom assim? Então vamos lá? O orgulho e a humildade que a paz do senhor esteja convosco meus queridos amigos venham até vós para vos encorajar e seguir o bom caminho Deus concedeu aos pobres espíritos que habitaram a terra em outras épocas a missão de vir-vos esclarecer bendito seja ele pela graça que nos oferece de podermos ajudar no vosso aperfeiçoamento que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar compreensíveis as minhas palavras concedendo-me colocá-las ao alcance de todos todos vós encarnados que estás em prova e procurais a luz que a vontade de Deus me ajude a fazê-la brilhar aos vossos olhos a humildade é uma virtude bastante esquecida entre vós sendo muito pouco seguidos os grandes exemplos de humildade que tendes recebido no entanto podeis ser caridosos com o vosso próximo sem humildade? Não visto que esse sentimento nivela os homens mostra que eles são irmãos que devem se ajudar mutuamente e os conduz para o bem sem humildade vos enfeitais de virtudes que não tendes como se colocasses uma roupa para esconder as deformidades do vosso corpo lembrai-vos daquele que nos salvou lembrai a sua humildade que o fez tão grande e que o colocou acima de todos os profetas o terrível adversário da humildade é o orgulho se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres é porque as criaturas importantes da terra pensam que os títulos e as riquezas são as recompensas recebidas pelo seu mérito e que a sua essência é mais pura que a do pobre creem que tudo aquilo que possui é um direito deles pois quando Deus lhes retira esses bens eles o acusam de ser injusto quanta zombaria e cegueira Deus faz alguma distinção entre vós pelos corpos o envoltório carnal do pobre não é o mesmo que o do rico o criador fez duas espécies de homens tudo que Deus faz é grande e sábio não deveis jamais atribuir a Deus as ideias engendradas pelos vossos cérebros ó rico enquanto dormes sob tetos dourados protegido do frio não sabes que milhares de irmãos teus iguais a ti estão na miséria o infeliz que passa fome não é teu semelhante bem sei que aos ouvires essas palavras o teu orgulho se revolta concordarás em lidar uma esmola mas em me apertar a mão fraternalmente jamais o que exclamarás eu possuo sangue nobre poderoso na terra ser igual a esse miserável coberto de farrapos ilusória concepção de pretensos filósofos se fossemos iguais porque Deus o teria colocado numa situação tão baixa e a mim numa tão elevada é verdade que as vossas roupas em nada se parece mas se ficasse despedes despidos que diferença haveria entre vós a nobreza do sangue responderás no entanto a química não encontrou nenhuma diferença entre o sangue do nobre e o do plebeu entre o do senhor e do escravo quem pode afirmar que tu também já não foste um miserável um infeliz como ele que também não perdiste esmola que não a pedirás um dia a esse mesmo que hoje desprezas as riquezas são eternas elas não se acabam com esse corpo envoltório perecível do teu espírito ó olha-te com humildade lança finalmente os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo sobre o que faz a grandeza e a inferioridade do outro pensa que a morte não te proporar mais do que as outras pessoas que os teus títulos não te protegerão contra ela que a morte pode te atingir amanhã hoje dentro de uma hora e se te encerres no teu orgulho então eu te latilastimo porque serás digno de piedade orgulhosos antes de seres nobres e poderosos o que fostes talvez mais humildes que o uso dos vossos servos portanto corvai as vossas frontes altivas que deus pode abaixar no momento exato em que te levais mais alto todos os homens são iguais na balança divina somente as virtudes podem distingui-los aos olhos de deus todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos são formados da mesma massa vossos títulos e vossos nomes em nada os modificam eles ficarão no túmulo não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos a caridade e a humildade é que são seus títulos de nobreza pobre criatura és mãe teus filhos sofrem tem fome tem frio e curvada sob o peso da tua cruz vais te humilhar para conseguir um pedaço de pão para eles ó eu me incrino diante de ti como és nomemente santa e grande aos meus olhos espera e ora a felicidade não é ainda deste mundo aos pobres oprimidos que confiam em deus ele lhes dá o reino dos céus e tu que és tão jovem pobre criança consagrada ao trabalho e as privações por que esses tristes pensamentos por que chorar que teu olhar se eleve piedoso e sereno para deus aos pequenos pássaros ele dá alimento tem confiança nele que não te abandonará o ruído das festas dos prazeres do mundo faz bater teu coração também querias enfeitar tua cabeça com flores e te misturar aos felizes da terra dizes que também poderias ser rica como essas mulheres que vês passar extravagantes risonhas cala-te criança se soubesses quantas lágrimas de dores se ocultam sobre esses vestidos bordados quantos soluços são abafados pelo barulho desta alegre orquestra irias preferir tua humildade tua humilde moradia e a tua pobreza continua pura aos olhos de deus se não queres que teu anjo o arjão retorne ao seu meio com o rosto escondido sob suas brancas asas e te deixe com teus remorsos sem guia sem apoio neste mundo onde ficarias perdida esperando a punição em outro e todos vós que sofreis injustiças dos homens sede indugente com as falhas dos vossos irmãos lembrando que vós mesmo não estáis isentos de erro isso é caridade mas também é humildade se sois caluniados curvaia a cabeça ante esta prova que vos importam as calúnias do mundo se o vosso modo de agir é correto Deus não pode vos recompensar suportar com coragem as humilhações do mundo é ser humilde é reconhecer que somente Deus é grande e poderoso ó meu Deus será preciso que o Cristo venha uma segunda vez à terra para ensinar os homens as suas leis que eles esqueceram deverá ainda expulsar os vendedores do templo que maculam a tua casa que é um lugar somente de orações e quem sabe ó homens caso Deus vos concedesse essa graça senão o renegarias como outrora se não voltarias a chamá-lo de blasfemador por vir e reprimir o orgulho dos modernos fariseus quem sabe se não farias com ele se não farias que ele voltasse a percorrer o caminho do Golgotha bem meus irmãos e aí está nossas reflexões para hoje a gente está trabalhando aqui na humildade e aí eu procurei olhar o dicionário para ver qual o significado que a gente dá para essa palavra humildade encontrei alguns mas o que se adequa ao texto aqui foram duas que eu achei interessante a gente trazer humildade qualidade de humildade de quem é modesto simples não expressa vaidade simplicidade e uma outra significado aqui no estado do dicionário qualidade de quem tem consciência das suas limitações modesta então meus irmãos que nós tenhamos noção como diz aqui o dicionário das nossas limitações das nossas limitações então por que nos mantermos com este orgulho achamos que somos isso ou que somos aquilo que temos direito a isso aquilo aquilo nos pertence se quando nós voltamos para a casa do pai vamos levar tudo de novo então aquilo não nos pertence esses títulos essas propriedades esses bens que nós hoje temos o orgulho de ostentar que somos nosso nós não levamos nós não levamos fica quando nós voltamos às espiritualidades então por que se encher tanto de uma coisa que julgamos ser nossa mas que sabemos lá no fundo que não é nossa por que por que porque vê o outro com diferença porque passa por dificuldades financeiras mas será que ele é menos humano menos nobre que você só pela questão da da situação financeira que ele é muito inferior a ti será que ele é inferior a ti pela classe social pela cor da pele pelo sexo são esses os valores que vão dar a diferença a cada um de nós com certeza que não meus irmãos com certeza que não até porque tudo isso que eu acabei relatar acreditando nós na reencarnação será que já nós não passamos por essas situações se não passamos ainda que eu creio ser muito difícil nós não poderíamos vir a passar até mesmo nessa encarnação quantas pessoas de recursos perderam da luxuosidade da ostentação da riqueza foram colocados foram lançados a uma situação muito diferente em que tudo aquilo que constituía o seu dia a dia não mais pertence à sua realidade passou a ser igual àquele outro então meus irmãos a gente nota que não é por aí então por que nós temos essa situação essas facilidades seja de dinheiro seja de cultura será meus irmãos Deus gostou de todos nós indistintamente independente de como nós estamos será que ele não nos ofertou esta possibilidade não para nós ficarmos orgulhosos de aterro de ter essas possibilidades mas que para que nós possamos auxiliar aquele em que está na dificuldade quando a gente vê a questão que eu tenho muito dinheiro e o outro não tem será que eu não tenho que multiplicar o meu talento como diz lá na evangelidade do nosso senhor Jesus multiplicar nosso talento fazer com que ele renda e ele render não é para mim porque isso aí não é produtivo é dar condição que o meu irmão porque todos nós somos irmãos porque o pai é o mesmo todos os nossos irmãos tem a condição de conseguir aquilo que é necessário para ele pelo seu trabalho será que nós não temos essa condição diante da facilidade que estamos recebendo de educação de cultura de dinheiro economia a gente não tem condição de proporcionar meios que os nossos irmãos que estão desfavorecidos neste momento com ter dignidade do seu trabalho pelo seu mérito angariar tudo isso aí não nos compete a isso se nós nos entendermos assim se nós ficamos aqui a acumular tesouros que não levaremos que resposta que prestação de contas vamos fazer ao nosso pai quando ele perguntar o que fizeste com o recurso que eu dei e nós diremos usei para mim e o que sobrou eu guardei para o futuro não dei uma utilidade porque também ele pode me perguntar mas disso que sobrou para você que você não usou você não pensou no seu irmão no meu filho que se encontrava com dificuldade e estava próximo de ti falaremos o que meu irmão não precisa nem responder porque ele já sabe a resposta fomos orgulhosos nos colocamos melhores a leitura me fez lembrar de tempos anteriores que a gente via através dos documentários dos filmes que a pessoa se achava nobre porque tinha um sangue azul um sangue melhor mais puro e ele nos traz esse questionamento essa lembrança a química até hoje olha que nós estamos adiantados no aspecto da ciência a química não trouxe nenhuma comprovação que o sangue de um é melhor ou que seja diferente do outro não é é tudo igual o sangue do branco o sangue do negro o sangue do pobre o sangue do rico o sangue do culto o sangue daquele que não teve essa oportunidade é tudo a mesma coisa é matéria então por que gente nós nos deixarmos levar por esta armadilha por esta armadilha não é verdade nós temos que entender que nós todos aqui estamos para amar e quantos exemplos nos foi dado para que nós entendêssemos isso o próprio mestre Jesus maior exemplo do que esse não há nós tivemos outros irmã Dulce Madre de Cacultá Mahatma Gandhi e tantos outros que a história está aí para a gente procurar e achar os seus nomes todos eles foram simples reconhecendo que diante da grandeza do pai tem muita coisa Sócrates um homem muito sábio em que foi como foi assim colocado para ele na sua sabedoria como sendo o homem mais sábio da sua época ele disse na simplicidade do seu ser só sei que nada sei e é verdade porque quanto mais nós sabemos nós percebemos que tantas outras coisas estão por saber então de novo porque nos colocarmos em maior em maior destaque em maior relevância se aquele que aqui teve não o fez assim esperávamos de Jesus uma realeza e ele se colocou simples presente amando e servindo então todas essas condições de de fartura ou de de dificuldades né como a gente colocou o dado do dinheiro do conhecimento é para que nós possamos refletir refletir no que o pai quer de nós o que que o pai quer que nós cada um de nós desenvolvamos em nós o amor a caridade são as virtudes se nós não as temos nós como diz o texto nós assumimos para nós falsamente qualidades de outras que nós não a temos no sentido de esconder aquela que entendemos não ter não é isso então quem tem virtude acha que é normal nem faz menção porque faz aquilo naturalmente quem não faz naturalmente faz marketing né para que os outros entendam que ele assim é que ele é assim que se comporta não se sustenta não se sustenta então meus irmãos que possamos todos nós aproveitar essa estrada aqui na terra que como foi dito não é um mundo que é onde encontra a felicidade mas que é onde se encontra o trabalho o amor possamos aproveitar nossa estrada aqui que Deus nos ofereceu para experimentar isso para vivenciar isso para ver a dificuldade valorizar essas oportunidades e aprender a grande lição que o nosso Deus e nosso Mestre Jesus está querendo nos ensinar através do nosso livre-arbítrio fazemos a escolha de sermos o homem de bem aquele que segue a palavra do Pai aquele que um dia poderá falar como o Mestre Jesus falou eu e o Pai somos um só porque comungamos do mesmo pensamento o mesmo amor a mesma vontade de ajudar de servir meus irmãos então com essas reflexões essas reflexões fica aqui o convite para vocês continuar em seus lares a pensar a refletir a pegar o evangelho trocar essa ideia com seus pares com seus familiares e que possamos na semana que vem dar continuidade a esse texto do nosso querido evangelho de Jesus então muita paz aos seus corações e fique com Deus meus irmãos e aí se inscreva no canal e aí e aí Obrigado.